E olha, a Prefeitura de Cascavel informou por meio de nota que o hospital de campanha não tem estrutura para leitos de UTI, nem equipamentos que estão distribuídos entre o Retaguarda e a Nova UPA Brasília. Informou ainda que a responsabilidade de abrir leitos de UTI é competência e obrigação do governo do Estado. O secretário de Saúde de Cascavel, o Tiago Stefanello, falou como está o andamento do pedido da vacina contra a Covid-19 para o município de Cascavel. Vamos conferir. Sobre a questão das vacinas em relação ao Butantã e ao município de Cascavel, no início dessa semana o prefeito Paranhas determinou que fosse elaborada uma manifestação de interesse. Nós estamos trabalhando nesse documento e antes mesmo desse documento estar formalizado, nós já entramos em contato por e-mail com os representantes dos laboratórios da Pfizer, da Oxford, também da Coronavac, no Butantã, e da Moderna, que é um laboratório americano. Já para ir adiantando o envio e a publicação dessa nossa formalização de manifestação de interesse. E ao saber dessa repercussão das notícias no município de Cascavel, o Butantã respondeu o nosso e-mail, mandando então esse protocolo, esse memorando de intenções, onde, ao ser assinado, coloca Cascavel como uma das cidades prioritárias a receberem essa vacina, assim que elas forem homologadas, validadas e estiverem à exposição para a venda. Então, nesse momento, nós já temos esse primeiro contato e mantemos o contato também com os outros laboratórios. Na semana que vem, provavelmente, essa manifestação de interesse será publicada em diário nacional, estadual e municipal, mas, mesmo antes disso, os e-mails já foram trocados com esses laboratórios e isso já deu sinais e já temos esse avance, já temos esse primeiro contato com a direção técnica do Butantã. Então, Cascavel está atento a isso, mas sempre também alinhado com o Ministério da Saúde, que abriu negociação com outros laboratórios, além da vacina de Oxford, também já trata com a Pfizer e também já se colocou à disposição de adquirir a Coronavac quando habilitada pela Anvisa. E temos certeza que o ministro Pazuello tem agilizado e capitaneado isso para que as vacinas estejam disponíveis de forma voluntária a todos os cidadãos brasileiros o mais breve possível, seguindo, inicialmente, o plano de vacinação que prevê trabalhadores da saúde, idosos acima de 75 anos e os idosos acima de 60 anos que residem nas ILPs, nas instituições de longa permanência para idosos. E aí, sabe o que é pior? Nós recebemos um vídeo agora há pouco e eu, particularmente, me sinto um palhaço tentando apurar desde cedo, desde ontem, junto com uma grande equipe, a melhor informação, a informação correta e a gente recebe esse tipo de flagrante. Olha só que o morador mandou para a gente aqui, viu? Esse registro foi durante a noite, já vindo para a madrugada, caso de hoje, disse que nós temos um decreto, tá? Foi na rua Bororós, aqui em Cascavel, região oeste da cidade, entre o Esmeralda e o bairro Santa Cruz. Então, olha a situação. Tem alguém de máscara? Não tem. Distanciamento? Veja se existe isso, parece brincadeira. Olha a aglomeração. Ninguém está falando aqui para proibir, mas tem que ter o mínimo de consciência. Sabe por quê? Porque isso daqui é falta de respeito comigo, com a minha família. Se você não acredita, tudo bem, mas a tua negligência não pode impactar no outro. O teu direito acaba quando começa o do outro. Nós estamos com profissionais da saúde, desde março, muitos não conseguem tirar folga, trabalhando em escalas exaustivas, muitos morrendo, inclusive, da doença. Para quê? Para ver essa palhaçada? A polícia chegou, fez a fiscalização e tudo mais, aí vão saindo de fininho com o rabo entre as pernas. Eu teria vergonha, viu? Nós deixamos até a imagem mais longa aí para não mostrar, porque depois ainda vem reclamar de alguma coisa. Tenho vergonha se fosse um desses jovens ou adultos, enfim, ou dos familiares. Imagina, porque acham que são imunes. E nós já mostramos a idade aqui da faixa etária, essa semana, inclusive, de quem está sendo acometido. Aí vai roubar vaga de outro que já não tem vaga em UTI. E aí? Eu continuo dizendo, não é que o coronavírus mata mais que os outros, não. É uma doença que ela tem um índice de transmissão muito maior e os acidentes continuam acontecendo, problema renal, problema pulmonar, câncer, dengue. Ou seja, aí falta leito para essas pessoas. Está tudo bem, enquanto você não se sente na pele, enquanto não é contigo ou com alguém da sua família. Muita responsabilidade. E neste caso, sim, as autoridades têm que penalizar. Tem gente que só aprende dessa forma, infelizmente. 7h47, estamos ao vivo também pelo nosso Facebook. Obrigado a quem nos mandou o registro aí também. Parabéns pela polícia que esteve no local fazendo a fiscalização. E a gente vai agora até a fronteira. Após...